Oi gente, a semana da criança tá mesmo demais, né? Hoje, um mafioso, um motorista de táxi, uma mulher muito louca e uma menininha se envolve nas mais incríveis aventuras e quase matam a gente de tanto rir. É a comédia Bebê a Bordo, você vai adorar. Fica aqui juntinho comigo, já vai começar, olha lá. Fica aqui juntinho comigo, já vai começar.